Opa galera, bão ou não? Nesse vídeo hoje nós vamos mostrar para vocês aí essa placa de vídeo que nós montamos, já tem um tempinho né? Eu devia ter mostrado já, mas nunca é tarde né? Nunca é tarde, vou mostrar para vocês aí agora. Deixa o likezão aí galera, se você não deixou ainda, se inscreve se você não for inscrito. E é isso aí, vamos lá! Vou mostrar para vocês cada detalhe como que é, sentir essa emoção junto também, porque eu sei que é gostoso. Antes de eu comprar eu vi bastante vídeos, tipo assim, das pessoas abrindo e comprando. E eu vou falar a verdade para você, vamos colocar de frente aqui. É muito gostoso você poder comprar né? É uma coisa que você gosta muito né? Eu vou ser sincero com vocês, eu tava me segurando para não comprar ela né? Eu me arrependi de ter comprado a minha 3090T logo para sair essa, entende? O valor que eu paguei na minha 3090T é o mesmo preço dessa, entende? Então tipo assim, tá abaixando as placas, não sei até quando, se é por causa do dólar né? Mas eu falei, vou comprar logo, porque antes que esse dólar abaixa mais eu vou perder. Tudo bem que eu comprava essa aqui mais barata, mas eu também venderia a minha mais barata, entende? Então eu quis aproveitar esse momento aí para poder pegar e comprar ela, ela consegui vender a minha né? Consegui vender a minha num preço bom também, sabe? E quem tiver interessado aí, pode mandar uma mensagem para nós, a gente faz ML, ela tá anunciada no ML, entende? E quem quiser, quem quiser comprar, só mandar um alô para nós, vou mandar uma mensagem aí, que eu mando o link para vocês. Olha aí galera, vou mostrar aqui a caixa da bicha, é realmente a bicha, a caixa da Galaxy é bem maior viu galera? Vou colocar do lado aqui a caixa da Galaxy, só para vocês terem uma ideia, mas a caixa da Galaxy é bem maior que essa. E também achei mais pesada viu? Mais pesada não, não achei tão pesada a caixa, porque a caixa que veio a Galaxy, veio uma puta caixona, uma caixa gigante mesmo. Veio uma caixona desse tamanho assim, desse tamanho de largura e desse tamanho de comprimento, sabe? É grande mesmo. Aí tá aí ó, ó, Game Stacks Gaming, 24 GB, que é a mesma quantidade da outra né? Vamos colocar assim, deixa eu ver melhor, tem que ter o desenho dela por baixo, é fantástico, tem que ter um canário de baixo, vamos abrir ela. Aí galera, vem com outra caixa por baixo dessa aqui ó, é bem bonita a caixa viu galera, olha na luz aí ó, olha que ela é. Muito bonita a caixa, na verdade a placa é também né? Aí tem uns detalhes assim, bem bonito aqui também, Rob Streets. Realmente as caixas da ROG e da ASA é meio embaçada assim mesmo, olha a placa da fonte, para vocês terem uma ideia. Que é a ROG Thor, que eu tenho, né? Que eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo dela, vou deixar aqui. É também uma caixa fantástica, entende? Tipo assim, só a caixa, só a da caixa, eita fecha, só a da caixa você já se apaixona. Olha isso cara. Ela daqui ó, já é muito bonita, olhando daqui. Veio até um cheiro de novo aqui galera. Vou tirar ela aqui para vocês. Tirei ela aqui galera, ela é muito grande viu galera, é maior que a outra viu, maior que a Galaxy viu. Olha aqui, um palmo, quase dois palmas ela dá. É muito grande. Chega a ser até um pouco assustador, vou dar mano. Juro por Deus, chega a ser assustador. Olha a caixa dela, aqui no meu carro. Tem algo por baixo aqui, vamos ver as coisas que vão por baixo dela? Olha aí ó. Tem um negocinho da ASUS aqui. Tem um panfleto. Tem um panfleto aqui. Deve ter algumas coisas dentro, vamos tirar para mostrar para vocês. Olha aí, thank you. É um negócio bem largo viu galera. Tem um papel, ó, duro. Não sei para que é isso aqui, mas ó. Obrigado né. Terminado do outro lado. Aqui deve ser os manuals dela, as coisas. Tem até um cartão aqui, viu? Olha o que serve esse cartão. Overclocking. Parece um cartão de coisa. Vamos ver o restante aqui. É o manual dela, normal. E alguns papel aqui. Aí aqui galera, você abre um negocinho aqui, ó. Você vê as coisas embaixo. Você vê as fitinhas da ROG. Veio umas também na fonte. Também é bem massa, parecido com essa. Mas esse aqui é um pouco mais chamativo. A outra é só um negocinho. É o cabo dela. Quatro que vira um. E esse aqui é o suporte dela. Suporte da ASUS. Vou tirar ele na manteca para vocês verem. Bem ajeitadinho, viu galera? Bem ajeitadinho, mas por causa do pão, do ferro. Então isso. Vou colocar a manteca aqui, rodo. Aumento e abaixo. Nossa, acho que é um mantefite. Hoje eu vou colocar ele ali. Porque eu pretendo colocar a placa em pé, galera. Em pé eu quero colocar ela. Acho que não tem mais nada aqui, né? Porque são isso. Agora vamos para o que interessa, né galera? Que é a bichana. Vamos abrir ela aqui. Tirar o monstro da jaula. Galera do céu, ela não só é bonita, mas ela é linda. Olha isso, cara. Olha o que essa placa de vídeo é trabalhada. Olha isso aqui, é tipo uns cromados, sabe? Aqui tem um plástico por cima, viu galera? Então tem um negocinho aqui, mas ela tem em cima do plástico. Ela é linda, 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 galera. Vamos olhar do outro lado aqui. Esse aqui é o lado que vai na placa de vídeo, né? Na placa mãe. Esse lado aqui dela é o lado que... Deixa eu puxar aqui. É o lado que fica de frente. Nesse gabinete nosso vai ficar muito bom, galera. Aqui ele vai mostrar de frente. Ele vai mostrar de frente ali. Você vai ter a percepção de frente. Depois eu quero mostrar, no final do vídeo, vou mostrar esse tal lado. Né? E aqui é a frente da bicha. Olha lá, cara. Caramba, galera. É muito bonita mesmo, cara. É muito bonita mesmo. Sem exagero com vocês. Nas fotos... Deixa eu só puxar um pouquinho do plástico aqui, só pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra puxar. Acho que ele tá aqui. Ah, não mostrei essa parte. Olha essa parte aqui, galera. A minha, a Galaxy, essa parte aqui, ela é meio fraca. Né? Por ela ter os RGB aqui embaixo, então ela não fica... Não parece tanto. Você consegue ver assim, mas não é tão notável como esse. Esse aqui, esse Republic of Games é maior, né? Então, com a placa deixando de lado, você vai ver melhor. Entende? Eu não... Deixa eu puxar aqui. Vai dizer que puxa aqui o plástico. Essa parte eu tô curiosa pra ver também. É um prata, galera. Olha que lindo, cara. É um prata. Eu achava que esse aqui era um cinza escuro, mas é um prata, cara. Mais bonito ainda. Eu não vou nem tirar agora, porque eu não vou instalá-lo agora. Vou instalar só daqui a um pouco. Entende? E aí eu abri mais pra gravar pra vocês agora e já mostrar. Né? Que a gente também fica ansioso de ver. De ver como que é a bicha. Ela tem um detalhe aqui, ó. Cromado também. Nas fotos, galera, você não vê que ela é tão bonita assim. Pessoalmente, ela é... Espetacular, viu? Ela não é bonita. Ela é espetacular. E é pesada sim, viu, galera? É pesado, viu? Pra você segurar assim com uma mão. Você sente um pouco que tem um bocado de peso aqui. Essa parte acho que eu não tinha mostrado, né? De frente aí. Tem uns quatro slots. Mais um aqui em cima. Não, esse aqui não é. Não é também slot. E o pessoal comenta muito, né, galera? Dela e dessa refrigeração dela que é muito boa, né? Muito boa. Ela passa ar de todos os lados aqui. Entra ar de um lado e sai do outro. De uma forma que ela consiga ficar mais fria que as outras, né? Um dos motivos de eu ter pegado essa foi isso. A resfriação dela. Que é muito absurda, né? A parte de overclock também. Você faz o overclock nela. Ela quase não sobe a temperatura. Entende? É fantástico. Porque realmente foi feita pra... Pra bagaçar mesmo, né, galera? Linda, linda, linda. Vamos instalar a bicha e aí a gente mostra pra vocês. Galera, tirei a... A nossa 3090 Ti já do... Do coisa. Esse aqui é o modelo da Galaxy, né? Que tá à venda e pode ser sua também, viu, galera? Tomar cuidado pra não encostar na outra ali. Ela é uma placa de vídeo já muito grande. Mas olha perto da 4090. Ela é menor, né? A 4090 é mais larga e mais comprida aqui. E também é mais alta, né? Apesar que ela é mais pesada, então tá abaixando aqui, sabe? Mas eu percebi o seguinte também, galera. Eu percebi que, tipo assim, é... Exemplo, a placa de vídeo... Ela vai vir, ó... Se você olhar ali dentro... Tá vendo os ferros aqui no fundo? Ela vem até, tipo, um dedo pra trás aqui. Um dedo aqui, mais ou menos, ó. Ela deve vir até aqui, mais ou menos. E aí depois tem esse plástico pra revestir ela, entende? Então, tipo assim... Uma parte dela é plástico. Não quer dizer que ela é tão grande assim, entende? Deixa eu mostrar em outras partes aqui pra vocês verem. Vocês vão conseguir ver o... O ferro dela. Olha lá onde tá o ferro. Que é esse ferro aqui, ó. Esse mesmo ferro ali dentro, entende? Então, essa parte é capa. Tudo bem que essa aqui, ó... Também tem isso aí, ó. Ela vem até aqui. E tem essa borda na frente aqui, né? Que deve ter alguma coisa embaixo. Olha lá. É por causa dos fãs. Mais comprida por causa dos fãs. Provavelmente deve ser isso, né? Pra ter um fã maior e tal, mas... Quando eu tirava essa aqui, eu assustava. Agora, quem tá me assustando é essa outra aqui. Mais linda, 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 galera. Olha aí as duas. Uma e a outra. Conta aí, por beleza. Qual que vocês prefeririam? Essa aqui tem RGB nos fãs. E essa aqui não. Mas ela é toda trabalhada, né? Toda trabalhada. Depois eu vou tirar o adesivo e mostrar pra vocês. Toda trabalhada em cima e embaixo. É coisa de louca essa placa aqui. Meu amigo que recomendou ela. Eu queria comprar da Galaxy, né, galera? Eu ia comprar da Galaxy. Ela é até mais barata da Galaxy. Só que aí meu amigo me falou dessa daqui. E eu não via beleza, né? Eu não via beleza mais dos RGB. Aí eu fui olhar de perto e tal. Ver um vídeo, ver outro e tal. Falei, não. Essa placa é bonita, não. Ela é diferente. E até porque a gente tem quase tudo nosso aí é da ASUS, né? Até o gabinete eu queria que fosse da ASUS, mas não deu certo. Contei nos vídeos pra trás aí. Mas tá bom. Estou muito contente com esse gabinete. Muito feliz. Não tenho o que reclamar dele por enquanto. Se mais pra frente também tiver também, eu vou falar pra vocês. Vou gravar um vídeo e vou falar aí. Então, é bom que a gente vai ficando com as peças da ASUS. Tem outras peças da ASUS que eu quero colocar ainda. E no PC. E agora vai combinar aí com o restante, né? Aqui o adesivo tá mais aparente, ó. Mas ele não é um adesivo. Dependendo de onde você olha. É. Daqui ele tá aparecendo bem porque tá de frente com a luz, né? Ele tá refletindo. Mas ele não é um adesivo assim. Sabe? Aquele adesivão aqui. Coisa. Mas é isso aí. Vamos instalar ela aqui, galera. Viu? Outra coisa que eu tava vendo. É esse cabo aqui que a fonte vem. Que a nossa fonte é essa fonte aqui, ó. Tem essa fonte aqui, ó. Rob Thor 1200, né? Ela vem com esse cabo aqui, ó. Que é um cabo... É... Pras fontes... É umas fontes full modular, né? Que aí eu não vou precisar usar esse outro cabinho aqui, ó. Quer ver? Esse cabinho aqui, ó. Que veio, né? Não precisa usar esse cabo aqui, ó. Que é o 1 que vem em 4. Eu até olhei vários vídeos na internet. Tava na dúvida se eu não... Se eu não ia fazer cagada de substituir por esse. Mas não. Mas eu já olhei. As placas mãe... Full modular, né? Que são as placas... É... Mãe, assim... Já pra suportar o futuro. Tá vindo esse cabo. E ele é preparado pra isso. Nessa outra aqui... Eu ia usar ele. Dá pra usar já. Só que... É... A gente ficou com medo. Né? O meu técnico ajudou eu a instalar. Ficamos com medo. E colocamos os 4 fios mesmo. Emendamos o dela, né? Que é esse que veio. Emendamos e colocamos aí, ó. Os 4. Agora eu vou ter que retirar esses. E deixar só esse. Ainda bem que vai ficar menos cabo, né? Mais bonito. E ele é mais reforçado também, ó. Tem esse cabo por cima. Igual do watercooler, né? Então, 100%. Lembrando que nós temos um vídeo de cada peça dessa no canal, galera. A gente mostrando aí. Né? Um vídeo antes desse aí. A gente mostrou também essas funk também. Muito lindas. Fantásticas. E... Mais todas essas outras peças aí. Fonte. Essa placa de vídeo. Falei detalhes dela. Nossa placa-mãe. Nosso watercooler. Nossas memórias também. Nosso processador tem aí. Show de bola. Vamos instalar e vamos mostrar pra vocês. Galera, vamos tirar os... Os plásticos dela aqui agora. Já passamos o cabo ali certinho. Porque depois que ela estiver ali, já não vai dar pra ver ela sem os plásticos, né? Vamos tirar aqui e a gente mostra pra vocês, já. Aí, galera. Tiramos os plásticos da bicha, já. Olha isso. Que coisa linda. Essa parte aqui eu vou deixar pra cima por enquanto. Entende? E... Eu pretendo talvez colocá-la em pé, viu, galera? Aqui também vem um plástico. E olha a frente dela aqui. Que lindo. Olha o brilho dos negócios. Rapaz, pô. Pra levantar com a mão aqui, se depender do jeito que você pega, dá trabalho, viu? Também tem a parte de baixo que é meio aberta. Olha aí. Os azul. E vermelho. Lindo demais. Cê é louco. E aí, aqui eu não tirei ainda. Vamos instalar ela e depois vamos mostrar. Aqui, olha. Vamos colocar ela em pé aqui pra vocês verem mais ou menos como que... Tenho medo de pegar em algum lugar aqui que não pode. Olha ela em pé. Como que fica? Deixa eu subir em cima da cama aqui. Ficar de way na cama. Cobrir até um pouco da fã ali, galera. Olha aí. Vocês colocaram ela em pé? Ou deitada? Olha a deitada. Deitada vocês vão ver, né? Já que eu vou instalar ela não tem o suporte pra colocar ela. Tem que comprar o cabo, né? Eu não comprei ainda. Rapaz, tem que fazer uma força aqui na mão pra segurar ela desse jeito. Vamos colocar a outra pra vocês verem como que fica ela em pé. A outra também eu... Eu quero colocá-la em pé. Ainda fazer um vídeo pra vocês. Olha a outra em pé. Como que fica também. É que essa aqui, talvez ela seja menos bonita que desligada, mas ela tem um RGB, né? Mas olhando aqui parece que não tem comparação, né? As duas é pesada, viu, galera? Se a gente tiver uma força na munheca aqui, sente um pouco. Já tem até uma suada aqui, rapaz. Tô com o ventilador desligado pra poder gravar, né? Pra não fazer barulho. Mas vamos lá, vamos colocar a bicha. Galera, ela tampou até o... Galera, terminamos de montar aqui o bicho. Entende? A placa é grande pra caramba. Deixa eu abaixar aqui. A placa é grande pra caramba, viu, galera? Vou mostrar de longe pra vocês. Pra você ter uma ideia, parece que o gabinete é pequeno pro tamanho dela. Entende? É a maior peça aí dentro do gabinete, tranquilo. A outra era grande, bem grande já. Só que essa ficou parecendo um monstro. Olhando de lado assim, ó. Eu prefiro a outra. Eu acho que ela tem um design mais bonito, sabe? Eu acho essa aqui meio quadradona. Sabe, ó? Meio quadradona. Mas... Cada um tem seu... Acho que seu diferencial, né? Esse cabo aqui, eu tive que deixar desse jeito mesmo. Porque eu queria passar ele por baixo, que não ficou legal. Entende? Que é o cabo já que vem na fonte. E vamos ligar aqui pra ver se deu tudo certo aí, ó. Com a luz aparecendo. Aqui essa parte de cima dela é fantástica, viu, galera? Eu já meti os dedos aí, entendeu? É fantástica essa parte. Que senhora conseguiu ver, né? É, já não vê mais nada. Mas vamos lá, vamos ligar ela aqui. Olha de frente como que fica. A placona lá. Dá pra ver, né? Dá pra ver o símbolo, tudo, ó. De frente aqui ela é muito mais bonita. Mas vamos ver, vamos... Vamos ver. Prendendo, eu vou colocá-la em pé. Tô vendo uns coisincinhos. Vocês acompanham aí, que nos próximos vídeos tem novidade pra vocês aí. Vamos ligar pra ver como que... Como que resolveu. Vamos ligar pra ver. É, ela ligou. Ligou a EGB. Não queimando tá bom, né, galera? Olha aí. Ah, mas olhando de lado aqui. Ela é bem mais bonita que a outra. De lado. Ela fica... Fica trocando de cor. Deu uma piscada aí. Não sei por que ela deu uma piscada. É, as luzes batendo no negócio, você consegue ver, tá vendo? Isso é diferente dela também, né, galera? O fato de... E a luz reflete lá dentro, aparece aqui, viu, galera? Tá vendo? Vamos ver no escuro como que fica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.